Onde havia pranto Júbilo se ouvi Em lugar de dor Eterna paz surgiu Onde dominou Com reta sequidão Águas brotaram e trouxeram sal Cristo Jesus Cristo Luz do mundo É o autor De tão preciosa Redenção Cristo Estrela Que Esplandeceu A todo O Portal Veio Anunciar Que a noite já Passou Eterno Eterno Da justiça Já Chegou Cristo É o autor De tão preciosa Redenção Cristo Conselheiro De insistir a paz Pão Pão Que vem do céu É vida Tontos Trás Reino Divino Divino Que sobre Nos Desceu É O Salvador Que Deus É o homem Prometeu Cristo É o homem Luz do mundo Luz do mundo É o autor 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 Autor de tão preciosa redenção